Olá, este é o Radar Sistema Famato, programa semanal para que você fique por dentro das notícias da instituição. O presidente do Sistema Famato, Dilmonte Tomain, está na China para a primeira etapa da Missão Técnica Internacional Ásia. Durante a viagem, ele marcou presença na Feira Internacional Chinesa, cumpriu a agenda com representantes do governo local e explorou o Centro Integrado de Haikou para a Zona de Livre Comércio, que fica na província de Hainan. O Agrihub firmou uma parceria com a empresa chinesa Tastec, com o objetivo de explorar áreas de cooperação que irão impulsionar a inovação e o desenvolvimento tecnológico no agronegócio brasileiro. O acordo de cooperação foi realizado na China e assinado pelo presidente do Sistema Famato, Dilmonte Tomain. O Senai Mato Grosso realizou nesta semana o encontro do Programa de Desenvolvimento Sindical, o PDS 2023, reunindo mobilizadores e gerentes sindicais das regionais de Cuiabá, Rondonópolis, Pontes e Lacerda e Barra do Garças no auditório da Famato. O evento focou em destacar as diretrizes educacionais e orientativas do PDS. O IMEA ajustou a área do milho em Mato Grosso para 7,20 milhões de hectares na sábado 23-24, uma queda de 1,08%. Preocupações com custos levaram a reduções notáveis na região oeste e nordeste, com 3,68% e 2,62% a menos, possivelmente indicando a migração dos produtores para outras culturas. O radar termina agora, mas voltamos na semana que vem com mais informações para você. Obrigada pela companhia e até breve!